Já pensavas que me tinhas esquecido do vídeo das promoções de Fevereiro? Nada disso, ainda vou muito a tempo, mas tem que cuidar, se acabaste de receber o teu ordenado não gaste em sapatilhas que não precisas, ok? Como faz só aquilo que tu precisas? Eu sou o Pedro, sou um corredor amador no Elite e neste canal eu falo de toda a corrida e hoje é dito falarmos de promoções, ok? Como sempre, para cada sapatilha que eu falar eu vou colocar o link lá em baixo, ok? Isto são links afiliados, exceto para a loja Ana Dias, loja à qual eu não estou afiliado, mas é uma loja portuguesa, eu faço questão por aqui, pelo menos é uma loja portuguesa com bons descontos, ok? Também, como sempre, senhoras, eu aqui vou mencionar números masculinos e valores masculinos, mas para senhoras muitas vezes há um valor ainda mais baixo, ok? Amigos do Brasil, estas lojas são portuguesas e europeias, não enviam para o Brasil, mas tipicamente as promoções são globais, portanto verifiquem aí no Brasil, nas lojas que conhecem se também há estas promoções ou não, ok? Vamos então começar pela loja Ana Dias, temos então aqui em promoção os Adidas Supernova Rise, é uma sapatilha para treinos diários nova da Adidas, tem tido boas reviews, ainda não a trouxe aqui para o canal, mas estou a pensar nisso, estou a pensar que pode ser a próxima sapatilha a trazer para o canal, por isso se não tiverem pressa, esperem um bocadinho que a promoção é capaz de ficar por aí, mas ao preço de 150€ tem aqui um bom desconto e conseguem comprar por 127, só nesta cor, ok? Outras cores terão outro preço. Também na Ana Dias temos os ASICS Cúmulos 26, é o novo modelo da gama Cúmulos, sapatilha para treino diário muito polivalente, não é assim extraordinária, em alguma coisa em especial, mas é muito balanceada, e para quem é fã de conforto e fã da ASICS, certamente vai gostar dos Cúmulos 26, e Cúmulos 26 tem um preço de 160€, para mim é um preço demasiado alto, uma sapatilha para treino diário, mas tem um desconto e conseguem comprar por 136€, este valor já é mais aceitável. Próximo da lista, também na Ana Dias, temos os Hoka Max X, uma sapatilha para treino de velocidade, ok? Também podem usar para provas, mas é desenhada para treinos de velocidade, tem uma placa Peebax, espero agora não me estar a enganar, acho que é uma placa Peebax, portanto é uma placa muito agressiva, mas lá está, é para treinos de velocidade e não para provas. O preço de 180€, muito caro, mas conseguem comprar por 162 na Ana Dias, já é um preço mais em conta, ainda é um bocado caro, mas já é mais em conta. Vamos agora mudar para a Top 4 Running, loja à qual eu estou afiliado, não se esqueçam que nesta loja tem que incluir o meu código ALLABOUTRUNNING para ter um desconto extra de 5%, ok? Se não me terem esse código, não tem um desconto extra de 5%. E os preços que eu aqui vou apresentar, já são preços com esse desconto, ok? Atenção a isso. Vamos começar pelos Nike Pegasus 40, o modelo da Nike para treinos diários, modelo bastante famoso, já vai na versão 40, ok? É um modelo muito polivalente, dá para fazer um pouco de tudo, não é o mais macio, também não é o mais firme. Tipicamente quem é fã da gama Pegasus também vai custar dos 40, mas para mim há melhores, ok? Mas já vou falar dos que são melhores para mim. Mas para quem quiser comprar o Pegasus, aproveite porque de 130€ passaram para 91,11€. Próximo da lista, Puma Forever Run Nitro. Uma sapatilha muito aclamada pela crítica, é uma sapatilha de suporte, ok? Para que eu tenha um pouco de pronação, não é uma sapatilha de estabilidade propriamente dita, não é agressiva nesse sentido, mas é uma sapatilha de suporte que vai ajudar, ok? Tenho ali um bocadinho de pronação e quero ter aqui algum apoio extra que não tenha uma sapatilha papisada neutra. Se for outro caso, aproveita que os Forever Run Nitro estão a 160€, aliás, estavam a 160€ e estão agora a 105,07€, ok? 105€ é um preço muito bom para os Forever Run Nitro, portanto, se pretenderes ter uma sapatilha de suporte, então aproveita. Próximo da lista, também um Puma, Puma Laborate Nitro 2. O Laborate Nitro 2 não entrou-se aqui para o canal, é uma sapatilha muito simples, é uma sapatilha para velocidade, ok? Treinos de velocidade é muito simples, não tem placa, não tem quase nada a acontecer à volta dela, é muito leve e é indicada para quem procura mesmo essa simplicidade de uma sapatilha, quer sentir o chão, quer sentir que está em controle da sua pisada, ok? É bom para esse tipo de pessoas e é uma sapatilha que custa 130€ e conseguem agora adquiri-la a 88,92€. Última sapatilha na Top 4 Running, os Ride 16. Atenção que os Shockney Ride 16 já são o anterior modelo, já saiu os Ride 17, ok? Mas, para quem não procurar os Ride 17 e querer mesmo os Ride 16, tem então aqui um bom desconto de um valor de PVP que era de 155€ e passou para 103,46€ hoje. Portanto, se pretenderem os Ride 16, é uma sapatilha para treino diário bastante polivalente, com uma pisada um pouco mais firme que outras sapatilhas para treino diário, mas para quem gostar, pisadas um pouco mais firmes, então, Ride 16 é uma excelente opção. Agora, vamos à última loja que eu trago aqui hoje, a 365 Rider, a loja também à qual eu estou afiliado e, mais uma vez, os links todos estão lá em baixo, sigam esses links, por favor, porque só assim também estão a ajudar aqui o canal, a ajudar-me a trazer mais conteúdo para o canal. E a primeira sapatilha que eu trago aqui são os meus queridinhos Triumph 21, que também tenho aqui ao meu lado. É a minha sapatilha eleita para treinos muito, muito longos, acima de 30km ou acima de 25km, mas é uma sapatilha que também dá para treinos diários, como é óbvio, ok? Só não uso para treinos diários, porque é muito caro para usar para treinos mais banais, digamos assim. PVP de 190€ e conseguem comprar na Trushing Rider por 135,15€. Atenção que esse preço varia de acordo com a cor, ou de acordo com o número, ok? Portanto, este é o preço mais baixo, mas pode variar de acordo com a cor, ou com o número. A próxima sapatilha também é da Sockney. Temos os Ride 17. Este sim é o novo modelo da gama Ride. O Ride 17, aliás, já tem uma espuma diferente, tem a espuma Power Run Plus, que é a mesma espuma que equipa aqui os Triumph 21, mas não é bem igual, não se sente tão macia, não comprime tanto e não tem tanta resposta, porque também tem menos altura de espuma, ok? Mas, se assim quiserem adquirir os Ride 17, que custavam 155€, e colocando o código Rider20, tem mais de 20% de desconto e podem comprar os Ride 17 a 126€. Agora, entre o Ride 17 a 126, ou o Strayon 21 a 135, é uma diferença de 10€, vale bem a pena irem para o Strayon 21, ok? É uma sapatilha melhor que o Ride 17, e é mais leve, ok? Em tudo, melhor. Portanto, se a diferença não for muita, optem pelo Strayon 21, ok? Ou até o Strayon 20, se ainda encontrarem, devido muito que encontrem, mas se calhar ainda encontram por aí alguns Strayon 20, ok? Próxima sapatilha, também os meus queridinhos, os Velocity versão 3, ok? Se já viste as minhas primeiras impressões, sabes que estou a gostar muito dos Velocity, estou a pôr mais quilómetros para chegar aos 100km e fazer a análise completa, posso já dizer que estou a gostar cada vez mais destes Velocity, estou mesmo muito satisfeito com eles, estou a gostar bastante, não acho que é uma sapatilha para todos, não vai agradar toda a gente, mas para quem for fã da versão 2, também será muito fã desta versão 3. E estes Velocity custam 130€, e podem comprar na 365 Rider por R$105,72, ok? Bom desconto, mais uma vez este desconto só tem se colocarem o código Rider20, ok? Siga o meu link e depois coloquem o código Rider20 para terem o desconto extra de 20%. Vamos agora passar para os Soccer e Tempos. Soccer e Tempos são também uma sapatilha de suporte que concorre com os Forever Run Nitro, mas os tempos são dedicados para treinos de velocidade. Quando os Forever Run Nitro são mais para treinos diários, os tempos são mais para treinos de velocidade, mas são muito polivalentes. Também fazem treinos diários, treinos longos, provas, o que quiserem. É uma sapatilha, eu diria que é melhor que os Forever Run Nitro, mas também é mais cara, ok? Tem um preço de PVP 190€, caríssimo, mas com o desconto que tem aqui agora fica a 135,14€. Já é mais em conta e se precisar de uma sapatilha de suporte para velocidade e provas, o Tempos poderá ser a vossa melhor opção. Última sapatilha que trago hoje, também na Sockney, é o Kimvara 14. O Kimvara 14 acaba por concorrer com os Lebrit Nitro 2 da Puma. Tem uma sapatilha simples, sem placa, é um pouco firme, ok? Só para quem quer mesmo espumas um pouco mais firmes. Também é uma sapatilha que permite que sejamos nós, o corredor, a controlar a pisada, a sentir o chão, por aí fora. Quem quiser esse tipo de sensações mais puras, Kimvara 14 é uma excelente opção, tal como o Lebrit Nitro 2. Fica agora do vosso lado escolher qual a melhor opção para vocês e também qual o melhor preço. Não se esqueçam, link só lá em baixo, ok? Questões, dúvidas, comentários, o que quiserem, coloquem aí nos comentários que eu respondo sempre. Se és novo aqui no canal, então subscreve, dá um gosto neste vídeo, ative as notificações e fica por aí. Até à próxima.